Oxi Maria Vou até sentar aqui que o bagulho tá louco Mal saí, mal lancei o primeiro Já tenho que vir aqui pra lançar o segundo Porque o bagulho não para Em relação a essa treta aí Dos caras aí com a MC Mari O MC Rey, o MC Chefe Coringa E o bagulho só tá aumentando Mas a gente tá entrando na treta aí Mas a gente vai continuar Hoje mostrando o Chefe Coringa Falando sobre a situação Que ele viu e que ele acha Referente a isso, tá? Logo depois da vinheta Então salve que salve bregueiros Bregueiras, bregosos e bregosas Aqui do meu canal Tá começando mais um NBF Notícias Brega Funk Aqui no canal Dodô Diplomata Eu sou o Dodô Diplomata, sou o Diplomata Musical Que vai trazer várias notícias Aí do movimento Brega Funk Funk e Afins Pra você ficar ultra informado, tá? Mas antes de começar a notícia Eu já vou pedir pra você Se você não é inscrito, mano Vai aqui embaixo Clica no botão que tá vermelho Inscrever E quando você botar no inscrever Você vai ficar cinza Aí você faz parte da embaixada Mais famosa Aqui desse YouTube Da nossa família Dodô Diplomata Vamos começar o vídeo Que o bagulho tá louquíssimo Meu filho, louquíssimo Então sem nenhum tipo de enrolação Vamos começar aí com o vídeo Vou botar aqui pra rodar Pra ver o que vocês acham É o vídeo do chefe Corinda Falando das coisas, tá? Vamos lá, sincronizando ali De boa Quando fui ver no histórico de Mário O maior de coisa Ela falando de nós Ora, por que ela não fala A verdade Tudo que aconteceu Desde o começo De flagrante Por que ela não fala Mas eu vou falar Quando eu gravei essa música Eu pedi pra ela Eu disse Manda uma capela exclusiva Aí ela mandou Esse bagulho Aí ela quer sentar pro chefe Aí quando veio Eu gravei Quando Depois que eu gravo Ela chega e me diz Ela não vai poder soltar mais não Porque meu empresário não deixa Aí eu porra Fiquei sem entender Esse porra Mário Mas tu autorizou Cheguei no empresário dela Falei com ele Não sei o que Eles disseram Pra um parceiro meu Que grava a música Que eu vou pedir um vídeo dele também Que a música era feia Essa música não ia dar em nada Botou Na música Tentaram derrubar a música Várias vezes Várias vezes Aí depois que a música estourou Vieram pagar de bonzinho Querem o direito da música Todinho Querem botar moral Mário Foi que tu estourou um funk A gente tava no grupo ali Do clipe E a galera botando pra ferrar Aqui no Nordeste Como sempre Pode botar pra você Pode desmerecer a gente Dizer que a gente É paia Dizer que Se a ideia da gente For melhor que a de vocês É melhor vocês venderem picolé Olha Picolé Vender picolé É um orgulho Porra Minha mãe me sustentou Vendendo confeito E picolé Vendendo desinfetante Na rua Carregando carrinho Tá ligado Isso não é vergonha pra ninguém não Tá ligado não Agora Quando foi que tu estourou Um funk Pipoco no Brasil Um funk E tu desmerece o brega A chefe chica louco Te estourou O Inef estourou A gente estourou Dois fonteu Tu tem que agradecer Tu tem que agradecer Abaixa a bola Chegou no clipe de flagrante Em São Paulo Desceu da van Rapidinho pra gravar E voltou Foi embora Antes do clipe acabar Como se fosse Michael Jackson Baixa a bola Esses caras daqui De Pernambuco Mano A turma aqui Quando vai falar sério Ainda faz piada Vamos continuar Tem que ter humildade Vê Dani Daí de São Paulo A pirra é maior limpeza Humildade total Não quer ser melhor que ninguém Se tu quer derrubar As músicas na internet Derruba Porque as músicas já estourou Todo mundo já conhece Tu pode pagar Eu não vivo de uma música só não Irmão Tá ligado não Agora vocês tem que ter humildade Querem ser melhor que os outros Querem ser melhor que os outros Dizendo Eu vou mostrar os prints aqui Da conversa de vocês Depois que eu e Renio Saiu do grupo Que vocês ficaram conversando Pensando que não tinha mais ninguém Mas tinha Nossa Tá ligado Tá ligado não É muita ingratidão Nossa Treta 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 Tretinha Tretosas Aqui meu amigo Mari Mari Enfim Estava com estrelismo Dentro de toda a situação Tá Dessa questão do Chefe Coringa Você concorda com ele Você discorda Fala aqui nos comentários Pra mim Conta aqui no NBF O que você tá achando De toda essa treta Tá do lado do Chefe Coringa Você tá do lado do Renio Você tá do lado da MC Mari Conta aí o que você acha E me fala o seguinte Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se você não gostou do vídeo Pode deixar o dislike Tá bom Se inscreva no canal Pra receber mais vídeos novos E ative as notificações Pra receber alertas De vídeos novos Aqui no canal Dodô Diplomar Tá Eu deixo pra você Grande beijo Forte abraço Tamo junto Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho